Gente, maravilhosa! Eu tô aqui me ajeitando, porque eu vou hoje na minha consulta com o nutricionista. Pós 7 meses de parto, você vai consultar? Agora, gente. Tomei vergonha na minha cara, então tô aqui me arrumando. Vou acabar com o fogo, mentira. Mentira, eu vou seguir um descalço e vem. Vem que é aqui do lado. Sabe qual que é a melhor parte? Eu chego na consulta com o nutricionista, tudo bem? Olha o pedão do descalço, olha o pedão no chão. Meu Deus. É assim que você vai atender um paciente especial como eu? Não tem nem vergonha na cara, gente. Bora. Deixa eu contar qual que é o rolê, minha gente. Ganhei neném faz 7 meses. Nesses 7 meses eu fiquei, vou fazer dieta? Não vou, porque senão vai que diminui o meu leite. Vou comer mais certinho? Não vou, porque eu não posso passar vontade. Porque também tô amamentando e me dá uma fome de uma capivara prenha. Aqui no sítio das capivaras, elas são bem calminhas. Curou! Uma fome que você não tem base nesse mundo. Eu acabo de jantar aqui que me dá vontade de comer mais uma pranada de arroz. Vou lá e compro. O quê? Como? E por aí vai. Agora a Didizinha começou a comer, já mostrei pra vocês a introdução alimentar dela. E aí o que acontece? Didi começou a comer, diminuiu as mamadas, Então eu senti que é o momento que eu preciso me cuidar mais e olhar de novo pra minha alimentação. Carol, mas você tá super bem, olha a barriga de tanquinho. Amor! Aqui sobrou umas pelanquinhas. Você pode falar que isso aqui não é nada, mas eu trabalho com isso, gente. Então assim, o meu corpo é o meu cartão de visitas. O meu corpo é a minha vitrine. E é o que eu preciso cuidar. Eu preciso estar bem em todos os sentidos. Não só no espelho, olhando, mas também melhorar a minha alimentação pra eu conseguir ter um desempenho melhor, pra eu conseguir dar uma sala bem bafônica pra vocês, bem babadeira. Então eu preciso cuidar da minha alimentação. A alimentação correta ajuda inclusive na performance. Não é só naquele resultado estético. Uma alimentação legal ajuda na performance, ajuda no desempenho. E é isso que eu preciso, voltar. O que aconteceu durante a gestação que o meu maridão tá meu nutre? Quero ver, viu? Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu falei pra ele, você faz a dieta mais especial da vida, porque a paciente mais especial da vida chegou. Verdade. Ah lá, verdade. É a verdade, não minto. É, aí você não fala que não. O que aconteceu no meu corpo, gente, nesse período? Eu já vou sentando aqui, conversando com vocês e conversando com ele ao mesmo tempo, tá? Porque eu falei pra ele, já faz uma vida que eu falei pra esse homem. Faz uma dieta pra mim, faz uma dieta pra mim. Não faz, né? Você sabe que casa de ferreiro, espeta de pau. Não faz. E ainda chega querendo me agradar com os brigadeirinhos, que ele sabe que eu gosto. umas carolininhas, que eu sabe que eu esqueci que eu gosto. Mas por que que eu não faço? Cebolitos. A gente comprou cebolitos, gente. Ele comprou cebolitos, que eu amo. Dá licença. Que é o quê? Que é me agradar, mas daí o que que faz? Me cai de inteira, né? Então, tá bom. Mas beleza. Agora nós vamos no time, né? Você vai me ajudar. Daí ele falou assim pra mim, não, eu não vou, não vou coisar, fazer dieta se você não se consultar. Então tá bom, então eu vim aqui consultar. Então eu vou sentar e eu vou falar pra ele o que eu quero e vocês vão participar e vocês vão entender mais ou menos do que qual que é o momento que eu tô passando agora. E aí ele vai também já na consideração dele e coisa e tal. Bom, ó, mesmo eu morando junto com a Carol, ela falou assim, ah, faz uma dieta do nada. Ela quer que ela faça uma dieta sem conversar, sem eu saber dos horários, sem eu saber... Mesmo eu morando junto, eu não sei exatamente tudo que ela come, eu não acompanho. Por mais que a maior parte das vezes foi eu que passo essa comida dela, né? Mas eu não sei tudo que ela come, os horários que ela pretende fazer essa mudança de rotina em que eu sei que ela tá toda empenhada. Eu não tenho uma casa de criança nem comendo docinho, chora, né? Então, eu falei assim, não, eu preciso de uma consulta. Então a gente vai fazer um recordatório pra até eu provar pra Carol o que que tá acontecendo quando ela tá se sentindo indisposta, com pouca massa muscular. É claro que ela tá passando por esse período aí, pós-gestação. Na verdade, gente, o que acontece? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia me dedicar 100%, 200%, 400% de dia na alimentação dos 4 primeiros meses e foi o que eu fiz. Depois do quarto mês eu já comecei a voltar a treinar. Mas só que com os horários bem bagunçados. Ah, um dia dá pra treinar, outro dia não dá pra treinar. E aí, tipo assim, deixa aquele tempo levar. Hoje tem uma festa de criança, essa manhã não tem. Depois vai ter outra, depois tem não sei o que, um almoço. E eu ia comendo, comendo, comendo. Tanto que eu era com a roupa, eu fiz a minha recordatória alimentar. Eu falei, amor, você fez a minha recordatória alimentar? Eu como que é fazer a minha frente ultimamente, né? Então, e treino na hora que dá. Mas a partir de hoje, que eu falei pra ele que hoje eu ia começar, na verdade, comecei ontem, né? A partir de, desde ontem, eu coloquei uma regra de horários. Então, acho que é, você tá querendo fazer um recordatório baseado até no que eu tô pretendendo fazer, né? Não? Recordatório, eu acho que você tá fazendo atualmente. Entendi, tá? Então vai lá. Bom, meu recordatório alimentar, gente, eu fico um pouco assustada comigo mesma. Então, na hora do café da manhã, dois ovos, duas fatias de pão sem glúten, porque é o que eu me sinto bem comendo. Não é que eu tenho que tolerar essa glúten, tá? Por isso que eu tô frisando isso. E aí, eu pego uma colher assim de cottage, ela é bem pequenininha, ela é assim, ela é infinita. Jogo um pouquinho de mel, bem forte com ela, sério, gente. Aí, depois, às vezes, no meio da manhã, uma dose de whey, aí, na hora do almoço, uma marmitinha da Bonnie, que às vezes eu complemento com um pouquinho de arroz. Bem pouquinho também, tá? Mas eu mando umas 5, 6 colheres, aquela uma. Não, não é tudo isso, não. É bastante. E frio ainda, tá? Porque não me importa, minha fome não se importa. Aí, depois, no meio da tarde, eu como mais arroz, mais uns dois ovos. Eu tô uma broca nesses tempos. Bom, resolveu. Dois ovos. E aí, depois, na hora da janta, quando dá umas 8 horas, 7, 8 horas, antes de colocar a gente pra dormir, eu como mais uma marmitada de Bonnie, mais umas 4 colheres de arroz. E depois, a gente pensando aqui, dá umas 90 gramas de castanha caramelizada, que eu tô comendo. E na hora, a tarde também, às vezes, antes do treino, eu tomo café funcional, ou eu como mais pasta de amendoim, com banana, com fruta e tal, com a fita de pão. É, gente, hoje em dia, eu tô comendo loucamente. Bom, resumindo, gente, o que acontece com a Carol, né? A maior parte das opções, dos alimentos que ela come, que ela ingere, são saudáveis. Mas, ela tá ingerindo em excesso, porque ela tá sentindo fome pelo momento. Só que ela também, ela não faz a combinação correta desses macronutrientes. Então, aí, só pra você ter uma ideia, coloca na tela, ela tá comendo 21% de proteína, 28% de carboidrato, e mais da metade da dieta, 50,6% de gordura. E detalhe, eu não coloquei os azeite ainda nas suas saladas aqui. Então, é isso aí que a gente vai trabalhar, reorganizar. Então, a gente vai reorganizar, a gente vai diminuir as calorias, mas, quando a gente diminui as calorias, a gente deixa esses macros... Desculpe. 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 Eu acho que só nessa... Nesse recordatório aí, a gente já viu que tá em excesso, né? Tá. Então, eu quero pegar um pouquinho de gordura na região do abdômen, eu acho que ganhando massa magra na região das pernas, eu também vou sentir que minhas pernas vão ficar mais durinhas. E é isso. A gente vai compartilhar com vocês aqui, depois, a hora que ela vai montar. Eu mostro a dietinha nova para vocês e a gente vai fazer também uma avaliação física que eu vou mostrando para vocês aí conforme a gente for aqui volando na consulta. Vamos à obra. Ó, banho nas duas efeições principais, adoro, me viro super bem. Eu preciso de um docinho assim, pra noite. Nem que seja um docinho de whey, um paranauêzinho. Pode me arregaçar na salada, bota muita salada mesmo, porque eu preciso só sair minha fome. Se você quiser diminuir um pouquinho a quantidade de ovo, pode diminuir, porque eu dei uma fijoada. Você está notando tudo bem? Ainda não. Deu de pulando só. Tá. É, acalma. Primeira coisa. É, peraí, não terminei de falar. Não, mas eu não tenho que perguntar nem assim que eu tenho que falar. Corte rápido. Nossa. Você vai falar isso para os seus pacientes? É porque não tem pacientes desse jeito. Que hoje você vai acordar. Vou acordar as... A hora que a gente acordar a primeira mamada. Então a ideia é tipo seis horas da manhã. seis e vinte, que ela tá seis e vinte. Você vai topar de jejum? Vou topar de jejum. Jejum, tomando um cafezinho para não limpar, Um café funcional. Tá bom. Toma um café funcional e voa no gás. Olha, gente, Rafa acabou de me mostrar o que ele fez. Sobe aí, amor. Põe lá na tela. Aí. Ele acabou de mostrar o que ele fez. Então ele manteve meu almoço e minha janta com as marmitinhas que eu já tenho da Bonnie. E ainda deu a opção de colocar um pouquinho, três, quatro colheres de arroz ou algum tubérculo que tiver para me dar uma saciedade. Como a Carol tem uma grande necessidade de energia, de carboidrato bom e a gente sempre tá cozinhando tubérculos, tem um arroz sempre para Didi, eu coloquei 75 gramas a mais da marmita para trazer mais carboidrato para a Carol porque como vocês sabem ela tem uma necessidade energética muito alta e faz muito exercício. Aí na janta eu falei para o Rafa que eu precisava de um docinho. Aí ele me colocou uma banana com oei que eu vou tentar fazer uma misturinha para ficar bem gostosinha porque no outro dia eu vou treinar em jejum praticamente. Então aí pelo menos para me dar essa saciedade para eu acordar morta de fome. Sim. E café da tarde e lanche da manhã né? É isso? Isso. Café da tarde e lanche da manhã? É isso? Café da tarde e lanche da manhã café da manhã e lanche da tarde o café da manhã o Rafa mais ou menos manteve mas equilibrou os ovos ao invés de eu comer dois ovos ele colocou três claras e uma gema para equilibrar a gordura. Como a Carol estava com uma ingesta de gordura muito alta o que eu fiz? Eu retirei algumas gemas da dieta dela aqui até para a gente diminuir essa gordura assim querendo ou não a gente diminui praticamente 12 gramas de gordura quando a gente retira essas gemas. Vai ter gente que vai falar assim ah e o que vai fazer com a gema tudo? Ah dá para fazer para de dia gente dá para fazer em vários lugares a gente aproveita. É só para a gente diminuir na verdade a quantidade de gordura da dieta dela o queijo cottage é um queijo que ela gosta muito e é um queijo muito saudável também colocou também aqui e na verdade no final das contas gente ele diminuiu na minha ingesta calórica 800 calorias diminuiu então vamos ver o que isso vai dar a gente vai fazer uma avaliação física eu mostro para vocês e eu vou fazer 100% durante um mês e depois a gente repete a avaliação física sabe qual é o maior problema? É 100% você vai ter que fazer junto não que eu convivo e daí você já viu o humor não amor eu vou fazer uma horária você é bem horária você vai ver você vai ver eu vou te dar orgulho depois eu venho e mostro o resultado vamos fazer as medidas agora? vamos a gente faz as medidas depois a gente passa para vocês é nóis gente me mandem força não me mandem doces mandem força se quiser mandar tapioca quiser mandar de presente o que mais? uma tapioquinha um cotaginho cotaginho curto pãozinho sem glúten aí você pode mandar aqui para casa durante um mês eu estou aqui alface alface a célula que eu amo brúcula bandeja de ovo dinheiro 10 reais 1,45 isso aí estamos recebendo aqui em casa nada de doce manda a cesta aí recheada de coisa saudável que eu tenho a minha dieta é nóis beijo e avaliação física meu povo o Rafael vai fazer agora em mim você vai conferir minhas medidas vai ser tudo lá no canal dele você entra lá para você ver porque é vergonha não quer passar aqui quer passar lá na vida dele aí você vê ai gente amor vai ver vai sair hoje junto vai sair junto então tá bom é nóis então já vou deixar o link para vocês assistirem e não esquece de curtir compartilhar esse vídeo aqui muito para ajudar com muita força de vontade muita garra fechou? obrigada gente por terem assistido até aqui é para se inscrever no meu canal porque eu não estou vendo nada com isso daqui gente eu estou vendo o meu cabelo pelo menos eu quero ganhar uns inscritos beijo não esquece de curtir